Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alan, da Granja Limeira e Suíne E hoje pessoal a gente veio fazer aqui uma visita É um parceiro da gente aí, o Antônio Que tá aqui a UMA E a gente vai estar mostrando aí a nova estrutura dele, beleza? Ainda falta finalizar, mas o negócio tá ficando show Aqui galera, é a frente pessoal Ele vai colocar aqui a logo ainda da granja Como eu falei, não tá finalizado ainda, mas o projeto tá ficando muito bom mesmo Certo? Já plantou aqui umas palmeirinhas, não foi Antônio? É isso aí E aqui ó Aqui é a câmera dele, certo? O pastorzinho aí É a interna A gente vai mostrar aqui como ficou do lado de dentro pessoal Muito top mesmo o projeto dele aqui O sistema dele aqui é sistema de engorda E aí pessoal, como é que ficou aqui ó A área de dentro, a interna da granja dele aí, como é que ficou Aqui é um animal que ele tá engordando pra bater, certo? Aqui vai ser a área de ração Os animais Tanque Pra colocar a ração Aqui vai ser a área onde vai ser colocada a máquina Aqui é a parte de escritório, não é isso Antônio? Aqui é a parte de escritório Correto Aqui é um dos reprodutores pessoal Lembrando que esses animais foram adquiridos lá na nossa granja lá Pequenininho, olha aí como é que tá os animais aí ó Show Um dos reprodutores E mais uma baia com uma matriz aí ó Matriz aqui sendo preparada pra primeira cobertura delas O fiador aí tudo muito bem feito Show de bola mesmo E aqui pessoal ó Já é os frutos Aí Matrizinha que ele adquiriu aqui Já coberto com aquele reprodutor Pareu três leitões E tá fazendo aí Alternada, certo pessoal? Ela tem aí doze peitos né Doze peitos e ele tá com três leitões Então ele tá fazendo alternada de leitões aí Maman seis, depois maman sete Beleza? Mais pra frente aqui pessoal Aqui ó essa área de creche né Antônio Falta só É o piso Mas aí o desnível já foi feito tudo no ponto aí ó Fase final mesmo da granja aí Quando show Aqui ó essa área de maternidade Também já tudo pronto Só esperando o piso aí E aqui a gente vai mostrar o escamoteador Aqui estão os outros leitões aí da polca pessoal Já acabou de fazer alternada aí de mamada desses leitões Show de bola também ó Os animais tudo uniformezinho Primeira mesmo Desse lado aqui Outra matriz ó Outra matriz Lembrando pessoal que essas baias aqui vão ser todos pra animais de engorda Ele vai abrir aqui uma Um aparelho pra tá colocando os comedores Que o sistema dele aqui é engorda Certo? Ele fez aqui Colocou as matrizes por enquanto Que aqui vai ser a área de gestação Não é isso Antônio? Pronto aqui ó Essa área de gestação Então as polcas vão limpar Essa área aqui E aqui desse lado vai ser a parte de engorda Aqui a gente tem mais uma matriz Aí ó Essa aqui já foi coberta ainda não né Antônio? Pronto Pronto Aqui tá sendo preparada pra cobrir também E as baias ficou muito bom pessoal Por conta do tamanho Show de bola mesmo Aqui é a parte final da granja Olha como é que ficou aí pessoal Primeira Outra coisa muito interessante que ele fez aqui Foi os pés direitos Muito alto E a queda da água pessoal Aí ó Pra sair a temperatura do animal Muito bem projetado mesmo aqui Parte de banheiros Aqui ó Certo? Quando tiver toda terminadazinha pessoal A gente veio aqui e gravou outro vídeo Pra vocês verem como é que ficou Mas até Até agora o projeto Tá ficando show de bola mesmo E aqui tá o homem Quero agradecer também aí Pela parceira de sempre Que acreditou na gente Desde o inicio Desde os filhotinhos 45 dias de vida Pronto Agradecer demais Antônio E é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser